MÚSICA FALER Bom dia lindo, bom dia linda Mano, eu tô com esse voice mod aí Tô zoando demais na live Inclusive quem quiser participar das lives aí Lá na Twitch Twitch.tv barra corvoar, tá muito da hora Mas então, o vídeo de hoje é o seguinte Eu vou conversar com vocês um pouco sobre áudio É... Uns tempos atrás aí, acho que tem umas duas semanas Mais ou menos por aí Eu fiquei putaço, porque tipo Eu não conseguia ouvir porra nenhuma no jogo Eu não escutava nada Os caras chegavam por trás, eu não ouvia Tudo sem Dead Silence, né? Então, o que acontece? Eu dei uma pesquisada muito boa no áudio aqui do jogo E eu descobri algumas coisas, certo? Então eu resolvi trazer pra vocês aqui Tudo que eu pesquisei Tudo que eu descobri E aí, quem sabe, não melhora o áudio de vocês, né? Não sei O foda do áudio desse jogo aqui É que ele depende muito do seu fone Ele depende se você tá no PC Ou se você tá no console Então eu vou passar a melhor configuração pra mim Que no caso é PC Mas eu vou falar um pouco sobre o console também Porque antes eu jogava no console, né? Então eu manjo um pouquinho Eu tava pesquisando sobre áudio e tudo mais E... Tipo assim Eu quase, quase comprei um fone novo E eu não comprei Porque eu descobri uma outra coisa Mas que eu já vou contar pra vocês Mas assim Tem os fones Que são os 7.1 Que os caras falam Que é pra fazer uma simulação de... Uma simulação espacial, entendeu? É tipo assim Você consegue saber Ah, o cara tá vindo ali Nas costas, na esquerda Ou se não, o cara tá na frente O cara tá do lado O cara tá em cima Tem essa parada aí do 7.1 Só que acontece Nenhum fone Pelo que eu entendi Nenhum fone Tem um 7.1 real Real mesmo Por mais que tenha uns fone Que tem sete bagulho lá E os cara faz uma gambiarra lá Muito doido Pra parecer que é real Nenhum é real Porque o esquema do 7.1 É você ter as caixas em volta Então assim No 7.1 real Que os cara faz na vida mesmo Tem que ter uma caixa na sua frente Coisa que aqui não tem, né? No videogame Não tem como você pôr uma caixa Na sua frente aqui, né? É uma parada que os caras fazem Fica legal Eu gosto do 7.1 Mas é uma parada por software Entendeu? Não é uma coisa assim Que um fone De repente você gasta Dois mil reais num fone Nossa, esse fone aqui Tem um 7.1 melhor Que esse aqui De quinhentos contos Não, saca? É a mesma coisa Só muda o software Então, vendo isso Eu comecei a pesquisar Sobre esse lance De software De 7.1 E eu descobri um software Muito foda Muito foda Chama Dolby Atmos Os caras usam esse software Até no cinema Inclusive Ele faz essa simulação De som espacial Muito bem Eu usava antes O software da Razer Que é o Eu tenho esse Razer aqui É o Kraken Pro V2 Mas cara O Dolby é Infinitamente melhor É absurdo A diferença que esse trem faz Aí o que acontece Pra galera que tá no PC Eu recomendo vocês irem atrás Disso daqui Porque me ajudou muito Me ajudou muito Eu deixei de comprar um fone Eu ia comprar um fone novo Aí eu pesquisei melhor E comprei esse bagulho aqui Que foi 50 conto Então, pesquisa aí galera Do PC Dolby Atmos Pra mim Valeu muito a pena Eu sei que tem esse programinha No Xbox também Mas pelo que eu pesquisei Não é bom Igual o do PC Entendeu? Então galera do Xbox Se você quiser tentar usar Tenta mais Pelo que eu vi É pra PC mesmo Que o trem fica fera Aí Aqui a gente tem as configurações Do Modern Warfare Antes Quando eu tava no console Eu usava esse aqui no alta Certo? Eu sempre usei esse aqui no alta E no console Era até que de boa Mas quando eu vim pro PC O alta era uma merda Não funcionava pra mim Aí Eu pesquisei muito Assisti muito Muito Muitos vídeos Dos caras testando isso aqui Mas eu dei preferência Pros vídeos que o cara testava Tipo A distância do áudio E não era só feeling Porque tem muito vídeo aí Que os caras vão no feeling Tipo Nossa Essa configuração aqui Ficou muito boa No meu PS4 Então bota aí Que ela é a melhor Não Eu vi os caras testando Todas as configurações Todas Todas E a conclusão Que eu cheguei Que assistindo todos os vídeos Inclusive Alguns dos vídeos Tinham essa conclusão É o seguinte O melhor pra ouvir passo É Home Theater Essa configuração aqui Essa configuração Ela deixa o som Muito alto Tipo Muito alto Sério Fica muito alto Aí eu tive que vir aqui E abaixar o volume geral Pra 20 Senão eu ia ficar surdo Então vim Abaixei o volume geral Pra 20 Tirei a música aqui Abaixei o diálogo Pra 49 E os efeitos Pus lá no talo Pus lá no 100 Porque os efeitos É o que importa São os passos No caso Entendeu Aí Beleza Essa Pelo que eu vi É a melhor configuração Mas Ela não vai servir Pra todo mundo Eu acho que no console Talvez ela não seja a melhor E talvez dependendo Do fone que você usa Ela não seja a melhor Então você testa As outras que eu vou falar agora Beleza Home Theater Dinâmico Essa de cima aqui Também eu ouvi falar Muito bem Dessa daqui E as outras melhores São essas de baixo aqui A baixa Funciona muito bem E a alta O resto Esquece O resto aqui Não é bom Eu vi algumas pessoas Falando que a neutra Fica boa Mas foi pouquíssima gente Que eu vi falando Que a neutra Fica boa O resto Ou era alta Ou era baixa Entendeu E aí no caso Você tem que ajustar O seu volume aqui Pra ele ficar legal Porque se você pôr Abaixo por exemplo Ele vai ficar bem baixo Nesse volume aqui Aí você tem que aumentar Entendeu Então Façam o teste Galera do PC Pega o Adobe Atmos Se você tiver condição Bota o Home Theater Aqui ó E faz esse esquema aqui Faz essa mesma configuração Se você tiver no console Testa essa configuração aqui Pra ver se fica boa Mas talvez não seja A melhor pra você Aí galera do console Mete o alta lá Que era o que eu usava E eu achava até tranquilo Eu achava de boa Não era bom Igual tá sendo aqui Pra mim no PC Eu não escuto Não escutava os caras De tão longe assim Mas é melhor que nada né Então Essa aqui É a configuração de áudio Que eu fiz Que do dia pra noite Assim ó Plau Do dia pra noite Eu comecei a ouvir os passos E aí nunca mais morri Pelas costas Saca Muito melhor É muito muito melhor Aí tipo assim Esse lance do software Ele vai de pessoa pra pessoa né Tem gente que não gosta De usar esses softwares De De 7.1 Eu particularmente gosto Eu acho que fica legal Dar uma imersão muito boa Mas tem gente que joga No estéreo mesmo E fala que é melhor Pra ouvir passos Então Testa no estéreo Entendeu Testa aqui primeiro No estéreo Bota essa configuração aqui ó A de áudio E vê se resolve pra você Se resolveu Beleza Se não Aí você vê se se arruma o software Beleza Então é isso aí O vídeo de hoje Era só essa dicasinha Brabíssima aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dá like nesse vídeo Se te ajudou E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui